Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos continuar com o nosso material do Revisa Goiás do mês de setembro. E o que a gente está trabalhando nesse material, nesse momento? Nós estamos trabalhando com coordenadas cartesianas, né? Com plano cartesiano. Então, na aula passada, a gente focou mais os nossos exercícios relacionados à malha quadriculada, né? A encontrar um ponto em uma determinada malha. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, nós vamos corrigir uma atividade que eu passei para vocês na pausa para atividade da aula passada, tá? Que é um exercício já de localização de pontos no plano cartesiano. Então, a gente já começa a resolver nesse exercício e nós vamos continuar resolvendo mais exercícios relacionados a isso. Tranquilo? Então, você vai pegar o quê aí? Seu material do Revisa Goiás do mês de setembro e o seu caderno de matemática e acompanha comigo aí na tela. Nós vamos resolver, então, corrigir o exercício de número 8 que se encontra no Revisa Goiás de setembro na página 21. E o exercício de número 8 diz o seguinte, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto a seguir identificando o quadrante a qual ele pertence, tá? Então, vamos pensar aí comigo. Então, nós temos, eu fiz com vocês, né? O ponto A. O ponto A, eu vou analisar aonde que ele está no X e aonde que ele está no Y. Para o X ele está no 2, no Y ele está no menos 4. Então, as suas coordenadas serão 2 e menos 4. É o que você vai pôr aqui. E em qual quadrante que ele está, né? Eu já coloquei aqui para vocês, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Então, o meu A, ele vai estar no quarto quadrante. Vamos agora para o ponto B. Onde está o ponto B? Cadê? Aqui. Ponto B. O ponto B para o X ele está no 20, para o Y ele está no menos 4. Então, suas coordenadas são 20 e menos 4. Vamos agora encontrar nosso ponto C. Aqui nosso pontinho C. Para o X ele está aonde? No 22 e para o Y ele está no menos 10. Então, 22 e menos 10. O ponto D de dado, cadê o ponto? Aqui. O ponto D de dado, ele está no primeiro quadrante, né? Para o X ele está no 24, para o Y ele está no número 8 positivo, né? Então, 24 para o X, 8 para o Y. O ponto E está no terceiro quadrante e para o X ele está no menos 14 e para o Y no menos 8. Então, menos 14 e menos 8. Pontinho F. Onde ele está? Cadê? Aqui. O ponto F ele está exatamente em cima do meu eixo Y. Então, quer dizer o quê? que ele está em cima do número 6 para o Y. E ele está aí entre o primeiro e o segundo quadrante, ok? Ponto G. Ponto G. Ele está em cima do meu eixo X. Então, quer dizer que ele zera para o Y. Então, ele fica menos 10 para o X, 0 para o Y. Ponto H. Ponto H. Ponto H para o X ele está negativo, que é menos 8. Para o Y ele está no número 8. Então, menos 8 e 8. Ponto I. Para o X ele está negativo, que é menos 18. Para o Y positivo, menos 4. Então, menos 18, ou 4 positivo. Menos 18 e 4. O ponto J. O ponto J. Cadê o nosso pontinho J? Será que eu vou ter que apagar aqui para achar? Aqui. Ponto J. Negativo para o X, menos 20. Positivo para o Y, 10. Então, menos 20 e 10. E ele está no segundo quadrante, tá gente? Ponto K. Ponto K, ele está aqui. Então, ele está no menos 26 para o X. E para o Y positivo, 4. menos 26 e 4. E ele está no segundo quadrante. Ponto L. Ponto L está no terceiro quadrante, por X ele está negativo, que é menos 24. Para o Y também negativo, menos 6. Então, menos 24 e menos 6. Ponto M. Ele está no terceiro quadrante, negativo para o X, negativo para o Y. Então, ele está menos 10 e menos 8. Ponto N. Ponto N também está no terceiro quadrante, negativo para o X, negativo para o Y. Menos 20 e menos 14. O ponto O, gente, ele está exatamente no meio, entre o eixo das abscissas e o das ordenadas. Então, ele zera, tanto para o X, quanto para o Y. Ponto P. Cadê o nosso pontinho P? P, 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 P. Ah, está aqui. Deixa eu apagar aqui, ficou tudo rabiscado. Aí, achei. Ponto P, ele está em cima do meu eixo Y, né? Então, ele zera para o X e ele está em cima do menos 8 para o Y. Então, vai ficar zero e menos 8. Ponto Q. Cadê meu ponto Q aqui? Tanto negativo para o X, quanto negativo para o Y. Então, menos 6 e menos 14. Ponto R. Pontinho R. Quarto quadrante, né? Nesse caso, então, ele está positivo para o X, negativo para o Y. Então, ele está 10 e menos 12. Ponto S também está no quarto quadrante. Então, positivo para o X, negativo para o Y, 26 e menos 14. Ponto R. Ponto R está no 10 e menos 12. Ponto R, 10 e menos 12. Ponto T está no 28 para o X, tudo no quarto quadrante, né? 28 para o X, menos 6 para o Y. Ponto U já está lá no primeiro quadrante, então, positivo tanto para o X quanto para o Y. Então, 36. 30 e 6. Ponto V. Ponto V também está no primeiro quadrante, positivo para o X, positivo para o Y. Então, 6 e 12. Ponto H está exatamente no eixo X, em cima dele. Então, ele zera para o Y e está no 16 para o X. 16 e 0. Por último, letra Z está lá no segundo quadrante, então, negativo para o X e positivo para o Y. Então, menos 12 e 10. Certinho, gente? Fizeram uma correção aí no seu caderno? Professor Mediado, se quiser dar aquela pausinha para os alunos fazerem a cópia, corrigir, tranquilo, pode dar. E depois retorna aqui que eu vou continuar, tranquilo? Então, era só isso mesmo, gente. Era só localizar os pontos no plano cartesiano. Bem tranquilo. Vamos agora, então, pegar o Revisa Goiás do mês de setembro na página 21. E eu vou resolver junto com vocês o exercício de número 9. Acompanhem comigo. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico compreendida entre as cidades de Miami, San Juan e a Ilha das Bermudas. Essa região ficou famosa devido ao grande número de aviões, navios e submarinos que nela desapareceram. A figura abaixo mostra um sistema de coordenadas com os vértices do triângulo devidamente representados. Ou seja, tem um eixo aí de coordenadas. Então, tem aí o meu triângulo das Bermudas representado nesse eixo. Tenho neles alguns pontos, né? Ponto B, tenho ponto A, E, C, beleza? Ponto D. E aí a gente vai analisar o que ele está solicitando aí. E aí, sobre esse triângulo, valide as afirmações a seguir em V para verdadeiras ou F para falsas. Vamos analisar cada uma delas então. A primeira diz que o ponto B, que representa Bermudas, está localizado na coordenadas 7 e 9. Vamos olhar lá? Ponto B, coordenadas 7 e 9. B, 7 para o X, 9 para o Y. Certinha. Então, verdadeira. Próxima. O ponto C, que representa San Juan, está localizado na coordenada 9 para o X, 9 para o Y. Vamos achar o ponto C então. 9X, 9Y. Ponto C, 9X, 9Y? Não, né gente? Ponto C, ele está exatamente em cima do eixo X. Então, se ele está em cima do eixo X, zera o meu eixo Y. Então, na verdade, ele está em que ponto? Ele está no ponto 9 e 0. E aí, você coloca lá, falso, e eu vou corrigir aqui para você, tá? O certo seria 9, 0. Vamos para a próxima. A próxima diz que o ponto E, que representa Miami, está localizado na coordenada cartesiana 9 para o X, 2 para o Y. Vamos achar lá o ponto E. Ponto E está aqui. Ponto E, gente, ele está exatamente em cima do meu eixo Y, né? E aí, se ele está em cima do eixo Y, ele é 0X, ou seja, é 0 para o X e 2 para o Y. Então, também é falsa. Beleza? Então, falsa, porque seria 0 para o X, 2 para o Y. Ok. E a última diz que o triângulo BCE, ele está todo contido no primeiro quadrante do plano cartesiano. Vamos olhar? O primeiro quadrante está aqui, o segundo está do lado de cá, né? O terceiro aqui embaixo, o quarto aqui. E ele está todo realmente no primeiro quadrante. Então, está certa. Essa é uma afirmativa verdadeira. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, a gente tinha o quê? Nós tínhamos desenhado um triângulo no nosso eixo das abcissas e ordenadas, né? Ou seja, no nosso plano cartesiano e eu tinha alguns pontos determinando alguns lugares, né? Desse meu triângulo das bermudas. Então, a gente só teve que fazer análise se realmente aquele ponto estava localizado ali, naquele local que ele estava dizendo e se todo o meu triângulo estava contido no primeiro quadrante. Super tranquilo? Uma questão de análise. Vamos agora resolver mais um exercício. Nós vamos resolver o exercício de número 10, que se encontra no Revisa de Setembro, nas páginas 21 e 22. Então, pegue aí seu material e acompanhe comigo, que nós vamos resolver juntos a questão de número 10. A questão de número 10 diz o seguinte. A figura a seguir ilustra, em um plano cartesiano, o esboço de um projeto para a construção de um clube. As piscinas terão formato circular e a quadra de esportes e o refeitório terão formato poligonal. Considerando que cada unidade da malha quadriculada mede 1 metro, responda as questões. Então, tem aí o desenho, né, para vocês. Do refeitório, da quadra de esportes, da piscina infantil e da piscina de adulto. Tudo no nosso plano cartesiano. E aí ele pede o seguinte, letra A, quais são os pontos e as coordenadas que delimitam os centros das duas piscinas? Então, ele quer o centro das duas piscinas. Quem quer o centro das duas piscinas, pessoal? O centro é o ponto B e o ponto A. Ou seja, ele quer só que você dê as coordenadas desse ponto A, desse ponto B. O ponto A, gente, ele está exatamente em cima do meu eixo X. Então, ele zera o eixo Y, então ele vai ser 7 e 0. O ponto B, pessoal, ele está onde? Para o eixo X, ele está no 7, para o eixo Y, ele está no menos 6. Então, 7 e menos 6 é as coordenadas do outro centro da piscina. Letra B pergunta, quais são as coordenadas dos pontos que delimitam o perímetro da quadra de esportes? O que é perímetro mesmo? Vamos recordar? O perímetro nada mais é do que o contorno da minha figura. Se essa minha figura é um retângulo, quem que vai determinar esse contorno? Serão os vértices desse retângulo. Ou seja, os pontos de encontro dos pedacinhos de retas. Ou seja, os pontos de encontro dos seus lados. Então, o que ele está pedindo aí para a gente? Ele está pedindo as coordenadas dos vértices dessa minha quadra de esportes aí. Beleza? Vou pegar então as coordenadas dos quatro pontos, dos quatro cantinhos. Tranquilo? Então, vamos colocar aí na tela. Então, quem são os quatro pontos? D, E, F, G. Esse aqui. D, E, F, G. Então, colocando as coordenadas dele, eu tenho que E é 1 e 0, D é menos 7 e 0, F é 1 e 5 e, por último, G, que é menos 7 e 5. Então, essas são as coordenadas dos vértices da minha quadra de esportes. A letra C pergunta, quais são as coordenadas dos pontos que delimitam o perímetro do refeitório? É a mesma coisa, ele quer os vértices que formam o meu refeitório. Ou seja, aqui, ó. O, né? P, O, M, N, L, K. São esses, ok? Vou colocar então para vocês aí. K, menos 15 e 2, L, menos 9 para o x e 2 para o y, M, menos 9 para o x e menos 3 para o y, N, menos 5 para o x, menos 3 para o y, O, menos 5 para o x, menos 10 para o y, e por último, tem o P, que é menos 15 para o X e menos 10 para o Y. Pronto, dei todas as coordenadas, na verdade, de todos os vértices, de todas as minhas figuras, né? Tanto a quadra de esportes quanto do refeitório. E eu dei também o centro das minhas piscinas, né? Que seria o centro da minha circunferência, que é o ponto que fica lá dentro no meio, ok? Bem tranquilo, né? Apenas também para a gente desenvolver essa habilidade de localização de pontos no plano cartesiano. Tranquilo? Acompanhou? Professor mediador, se o seu estudante não conseguiu fazer a cópia no caderno até agora, pode fazer aí aquela pausinha para ele fazer a cópia e depois retorna. Nós vamos continuar aqui, tranquilo? Então vamos lá. O que nós temos agora, então? Um momento muito importante da nossa aula, que é a nossa pausa para atividade. E o que vocês vão fazer nessa pausa para atividade? Vocês vão resolver o exercício de número 11, que se encontra no Revisa Goiás, no mês de setembro, na página 22. E aí antes de vocês fazerem essa pausa, eu vou ler com vocês esse exercício e dar algumas dicas. Então vamos colocar aí para vocês. A questão de número 11 diz o seguinte. A figura a seguir ilustra as localizações de alguns pontos no plano. Marivaldo sai do ponto W, andou 50 metros para a direita, 35 metros para cima, 40 metros para a esquerda e 15 metros para baixo. Ao final do trajeto, Marivaldo estará em qual ponto? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o trajeto do Marivaldo. Você vai pegar aí o Marivaldo que sai do ponto W, você vai andar 50 metros para a direita, você vai realmente pegar e andar 50 metros para a direita. Pode ir fazendo um tracejado ou uma linha, tá? Depois que você andar 50 metros para a direita nesse desenho aí, no plano cartesiano, ele vai 35 metros para cima. Então você vai subir 35 metros. Depois, ele vai 40 metros para a esquerda. Então você vai 40 metros para a esquerda. E depois 15 metros para baixo. E aí, ao caminhar, você vai ver em que ponto que ele vai chegar no final. Então você vai pegar esse plano cartesiano e vai fazer o desenho caminhando a mesma quantidade que o exercício está solicitando. É isso. Beleza? Bem tranquilinho, né? Então vocês vão usar o restante aí dessa aula para tanto fazer as cópias no caderno quanto para terminar de responder esse exercício. Tranquilo? E aí quando eu voltar, é só para dar aquele tchauzinho. Na próxima aula, eu retorno corrigindo junto com vocês. Tranquilo? Então, professor mediador, aperte o botão de pause agora. Voltamos agora que vocês já resolveram o exercício de número 11. Espero que tenha dado tudo certo, tá gente? Se ficou qualquer dúvida, tanto em relação a esse exercício que você acabou de fazer, quanto em relação aos outros que eu expliquei na nossa aula de hoje, né? É só você mandar as dúvidas para o seu professor mediador que ele vai tirar todas elas comigo no nosso plantão de dúvidas. Combinado? Só lembrando que o nosso plantão de dúvidas que eu faço com os professores mediadores, né? São nas sextas-feiras, tá? Então não esqueçam, sempre mandem as dúvidas de vocês lá no Google Class, tá? E se precisar de alguma ajuda, algum auxílio, é só vocês mandarem lá para mim. Combinado? Tranquilo, pessoal? Então, próxima aula eu vou retornar corrigindo o nosso exercício de número 11. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje, então, é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti